E aí pessoal, beleza? E aí meu slogan é daqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, tira o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, tira o sininho, deixa o like e deixa nos comentários Sugestão de batalhas, sugestão de temas Quais batalhas vocês querem que eu faça react Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Então bora lá reagir às batalhas rapaziada, bora lá Não sei o que acontece, eu faço improviso Acho que o doutor estranho errou algum feitiço Você quer falar de som, sem deboche Que universo é esse que o Johnny tá achando que é um Horace Oh, 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 oh 3, 2, 1, virar Muito legal sua decorada Mas você mandou na hora errada Vai se fuder Se eu ganhei o Orochi Ou se eu arrotado Que eu não faço com você Ganhou o Orochi Namorado, que negócio Tá ligado? Seu vacinão Ele ganhou milhão por mês E você faz reação É isso aí E você salta o som Aí me liga pedindo o teu reação Fatalho, de fato Você até eu sentindo o faro E pode vir com o Zandermil A boi é mais caro De novo o playboy Toda vez a mesma rima E a verdade dói Dez anos nem se corre Na moral, muda o bate Não fez porra nenhuma E nunca ia, não vou matar Não, mano Vai pra puta que o pariu Pô, cara de imbecil Mas você tá dizendo A pior pra você que tem Dez anos de correr E tem o PRJ à toa Dez anos nem à toa Pode crer Porque eu fiz alguma coisa Que você nunca vai fazer Eu tô fazendo algo Pelo hip hop Tô fazendo coisa Que você não faz Porque você é Loki Ah, se fuder Eu vou acabar com você Meu parceiro Eu não me explodo Eu não sou Loki, cuzão Eu sou Odinho, pai de todos A sotaque de animação A barra, a barra Quer ser um tubarão Mas nesse mar Você não navega Mano, você é feira Ou naufraga Essas ideias agora A gente pega e não flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo Não é em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que ela refém é nóis Sabe, mas nóis arrebaça Vamos botar mais umas rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negócio não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de fogo Esse jeito eu não tenho Vai mais do meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando seu 100% Mano, a nossa O Johnny é muito bom O Johnny é muito bom O Johnny é muito bom Foi boa intenção Mas você vacilou Claro, de novo Você deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto eu já vi De todos os versos Você só forjou Você pega a mojinha Tem 30, 16, 16, 16, 16 Aí mano, saco Você tá no mano Que eu chego Você com uma longa acelerando Sabe que a certeza Eu sou o trem Então deita no chão Pra ver se você acertou Ou pode ser ganho também Eu não vou botar o trem Mas o meu parceiro Que você é uma fraude Eu não vou botar o dia Eu vou acelerar o primeiro Senão é ter de ser o round Mano, fala de meter o louco Você não ganhou Porque não devoção O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu mando a rima Se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Não, não, não Não, não, não Não, não, não Você falou bem certo nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros perdem a vida Boa, boa, boa Maçã, hein Quando o favelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre E é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap Você nunca trampou na boca Eu nunca toquei na boca Mas isso é quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Você falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome se conhece Maneiro, maneiro Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que, mano, eu já não nego Pra ser coiote Pão no seu cu Eu sou o caramelo Nossa, essa batalha insana, mano Uma grande salvador Não, não, salvador E mais três Dois Um Um Não vai arrumar nada Pra mim você é um trouxa Tá ligado, meu parceiro Que você fica nas coxa Depois dessa batalha Você vai sair com a cara roxa Manda punch Faz assim Mas contra mim te falta força Com certeza eu tô sabendo você não faz R.A.P E o cara vem da Norte, ele é prontu pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Imagina o parceiro, eu tô bem forte Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte Calma, 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 calma Da Zona Norte, você sabe, eu também vim Mas calma, porque minha rima aqui eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão Você pra mim é o R.A.P.T. da um, p.t. irmão do gato de bota Mas calma, que rimar não abre Agora eu vou te assassinar, você é o teto, você é o chão Você é tudo na rima, hoje você é só o chão Por isso que eu vou pisar em cima Inspirada, maçã Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhano Mas assim também Tá ligado, legal, agora eu tô bem Só que sem maldade, você não representa essa cultura Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura 살era Meu Deus Oi O que é isso? o tá bem inspirado só bora maneiro maneiro você pode usar essa dureg mas você não aguenta nova wave você sabe que no final você tomado o que na verdade você tá interferindo então pede volta para trás curupira de greg por um pira de gr o que que te resta é bom pedir licença para entrar na minha floresta se assemelhe minha mira laser é igualzinho a dureg não sai da cabeça deles mas pena que você não rima não tem um verse meu nome é o meu nome é o outro cara e aí eu 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 Pelo menos de vários pés na quebrada Aí Tocore-se atualmente Demandando pra trás Eu tô anos na sua frente Não, você não tá Sentença, mas não desmereça Já que a Tocore, Curupirá de GR Vai botar uma mula sem cabeça Isso é muito bom, mano Nunca vai tentar de fato Cabe solução Mula sem cabeça Eu tenho testes Você é um demente Faço diferente Mula sem cabeça Cabeça de fogo Tá rimando nessa frente Otário Sabe que eu queimou assim Sem vontade Ideia dançadora Você sente uma perna Não tá voadora Nossa, amassou, amassou Mano, essa batalha Foi insana, mano Zulusão rimou muito JP rimou muito Brenos rimou muito Black Panther rimou muito Black Panther encaixou No beat perfeito ali Zulusão mandando As punchlines Brenos encaixando Perfeito também No beat ali O JP tá mandando Várias punchlines Essa batalha Essa edição Da aldeia histórica Mano Brabo demais Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Sugestão de batalhas Pra eu fazer react E sugestões De temas aqui no canal RemaSolHD Agradeço você de coração Pelo apoio e carinho Rumo a 600 mil inscritos Espero que você entenda de verdade O YouTube Undo as regras Então todos os vídeos Serão de reações Aqui rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau